Se vinho branco envelhece bem, a gente está muito acostumado a falar sobre o potencial de guarda, potencial de envelhecimento dos vinhos extintos. E o que acontece com o vinho branco? Bom, primeiro é importante ver o que faz um vinho ter potencial para envelhecer. Quando fala de potencial para envelhecer, enfim, é potencial para melhorar ao longo do tempo. Exato. Então, tem algumas características que o vinho precisa ter para ele apresentar esse potencial. Um é a potência aromática. Se não tiver a potência aromática, logo com o tempo esses aromas vão se transformando, vão diminuindo e o vinho não vai valer a pena. Vai piorar porque ele vai perder os poucos aromas que ele tinha. Outra coisa é a acidez. A acidez é um conservante. Então, o vinho tem bastante acidez, isso agrega para ele ter esse potencial de envelhecimento. E a outra coisa são os taninos. O tanino é um antioxidante que também ajuda o vinho a envelhecer, dá esse potencial de envelhecimento para os vinhos. Como o vinho branco não tem tanino, então é ponto para os vinhos tintos. Por isso que é mais natural a gente olhar essa análise no vinho tinto. Mas se pegar a categoria, então os vinhos tintos na média, eles acabam tendo potencial de envelhecimento melhor que os vinhos tintos. Na média, pegar um vinho tinto médio, um vinho branco médio ou o tinto vai envelhecer mais? Se pegar no geral, pegar todo o conjunto de bons vinhos tintos e de bons vinhos brancos, o tinto vai envelhecer mais. Isso não quer dizer que o branco não possa envelhecer bem. Tem vários exemplos de vinhos brancos que podem envelhecer e envelhecer muito bem, tipo os tintos. Quais são esses vinhos que têm um grande potencial de envelhecimento? Brancos? Tipicamente um Borgonha branco. É o exemplo de vinho branco que pode envelhecer muito bem. E é surpreendente até, porque dos grandes produtores a gente vê brancos envelhecendo aí 15 anos tranquilamente. Normalmente impensável para um branco. Os Borgonhas brancos são talvez considerados os melhores vinhos do mundo. Então um grande Borgonha branco tem potencial para envelhecer muito. Não são os Borgonhas? Não, na França ainda não é só os tintos de Borgonha. Os brancos de Borgonha também tem um excelente potencial de envelhecimento. Se pegar um grande Borgonha branco vai envelhecer muito bem. Um belo corte de Sommillon e Sommillon. Quando a gente vê inclusive os vinhos de sobremesa, que também tem uma mesma base de corte do branco de Borgonha, são vinhos espetaculares também. Agora se a gente sair da França, Espanha, a gente acha na Rioja coisas assim absolutamente espetaculares de branco, com branco velho. A Rioja tem vinhos que eles ficam na Avenida há muito tempo, muito tempo em madeira. Isso ajuda até o vinho a ter potencial de envelhecimento também. É verdade. A gente já teve a felicidade de tomar alguns espetaculares e com cores incríveis. Os brancos envelhecem com uma cor muito bacana. Quem não bebeu um tondônia branco, quem já bebeu sabe do que a gente está falando. Exatamente. Bom, fora esses dois países mais famosos que a gente encontra exemplos típicos de grandes brancos que envelhecem bem, a gente acha com a Riesling, a uva Riesling, tanto na Alemanha quanto na Áustria, a Riesling também tem um potencial de envelhecimento espetacular. É um vinho que tem muita acidez, então tem alguns Riesling alemães que mesmo sem passar em madeira eles têm potencial de envelhecimento muito, muito grande. Então na Alemanha e na Alsácia a gente encontra Rieslings espetaculares. Então se tem um grande vinho branco aí, não tenha medo de guardar. Pode guardar que ele vai durar e vai ficar muito bom. Está curtindo o nosso vídeo? Então nos ajude a criar mais conteúdos. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e deixe seus comentários.